Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Aí galera, chuva, o banal ali, muda chuva, graças a Deus Fechou o tempo Pachoeira da Santana Ei, posso passar por aqui? Então pessoal, essa chuva aqui vem pesada, viu? Olha aí Já entrando água no começo, quase entrando, viu? Só tem essa paredinha aqui E a chuva continua Eita menino A rua da casa de farinha tá bonita Eita mastinha água Olha aí, ó Só passa de caminhão, menino É um infeliz Vai morrer, satanás rei Ele não sabe nada não Sabe, sabe Vai morrer, esse desgraça Com a bicicleta, o que é que dá você? Não, ele só É, né, Tom Pois se essa peste se salvar, pois já sei que Ele sabe a nadar Sabe? O Né, o dedo diz que ele sabe Sabe, mano, mas aí tá contra Ei, negão O postão roboche desse Como é que tá aqui? O desmantelo aqui no Juazeiro, ó Se liga Eita desmantelo da febre do rato Se liga, negão, ué Ixi, meu padeciso Tu é doido, homem Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil Música 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 Música